Na Bolívia entrou na reta final o encontro plurinacional de autoridades e movimentos sociais que buscam definir linhas de ação para os próximos anos. Os detalhes na reportagem de Fred Morales. Os movimentos sociais comemoraram a chegada do promotor desta primeira experiência destinada a ajudar as autoridades na definição de ações governamentais para os próximos anos. Vão ser ações de execução imediata, algumas a médio prazo, outras a longo prazo. Grandes projetos em várias regiões para o bem de toda a Bolívia. O que ressalta é essa enorme participação das forças sociais. Os setores tradicionalmente discriminados e que são a maioria da sociedade boliviana falaram sobre a experiência. É muito bom para captar essas propostas e sempre podemos melhorar como sociedade civil. O governo tem chamado a cada departamento para apresentar suas propostas. Estamos com as organizações da Bolívia, com os governos e organizações sociais, com todas as autoridades. As organizações de gênero tiveram um papel ativo nos debates. Elas conseguiram, entre as primeiras conclusões, a decisão de restringir a venda de grandes extensões de terras produtivas a estrangeiros. Não queremos mais permitir que venham de outros países para ocupar a terra em nosso país, porque a Bolívia precisa da terra. Por exemplo, no Planalto existem pequenas propriedades, minifúndios, e a família cresce, mas a terra não cresce. A terra já não cresce. O presidente Evo Morales disse que esse tipo de encontros vão ser realizados na Bolívia a cada dois anos. Nesta oportunidade foram apresentados 680 projetos. Deles, 380 chegaram aqui como conclusões. Da cidade de Cochabamba, Fred Morales, Telesur, Bolívia.